Belezinha, recentemente agora, nessa semana agora em outubro de 2021, teve esse caso que chocou o mundo do cinema O autor Alec Baldwin matou a sua diretora de fotografia em pleno set, você sabia disso? Sabia que além desse caso existem outros casos de mortes e de acidentes terríveis em insetos de filmagem? Então hoje eu vou trazer para você nove casos de acidentes que aconteceram em insetos de filmagem E um inclusive me chocou muito porque eu era um grande fã dessa pessoa Você não sabe quem que é? Eu vou trazer aqui, depois da vinheta, nove acidentes e tragédias que aconteceram em insetos de filmagem Então segura aí, Belezinha, depois da vinheta, tudo para você Falta aí, hein? Então Belezinha, para você que não me conhece, eu sou o André Júnior e esse é o nosso canal Clique do JR E aproveita e se inscreve aí, ativa as notificações para continuar acompanhando esses vídeos de curiosidades Cinema, fotografia, tudo para você, tá bom? Então fez isso? Então agora vamos, sem enrolação, trazer esses nove casos que aconteceram em filmagem, Belezinha Em filmagem, a gente acha que é raro acontecer, mas na verdade até são poucos, né? Eu vou trazer nove casos para você Então tem o do Alec Baldwin, vai ter outros também que vocês talvez vão ficar sabendo agora pela primeira vez Então o Alec Baldwin é o autor, o ator estava gravando o filme, se não me engano, Rust Vou mostrar aqui para vocês, acompanha comigo A diretora de fotografia, Alina Hutchins, de 42 anos, morreu nesta quarta-feira, dia 21 de outubro passado Durante as gravações do filme Rust, lembrei bem do filme, tá? No Novo México Conforme informações da polícia local, o ator norte-americano Alec Baldwin, de 63, disparou acidentalmente A arma de fogo no set, sem saber que o objeto estava carregado Infelizmente Então, está sendo investigado Ele está dando total apoio à família da diretora de fotografia Inclusive, não foi só ela que faleceu E o auxiliar dela também levou um tiro, também foi ferido Mas com resquício do tiro que ela veio a falecer Triste, né? Triste isso, você não sabia disso, né, Belezinha? Outro que, assim, esse eu sou muito fã Eu sou, eu era fã do pai dele e dele também Então, infelizmente, aconteceu com o Brandon Lee, o filho do Bruce Lee Tá? O caso, como aconteceu no filme O Corvo O caso mais lembrado do que se assemelha a um acidente envolvendo o Baldwin Foi durante as gravações do longa-metragem O Corvo Brandon Lee, o filho do Bruce Lee, foi alvejado com um tiro na barriga A arma serográfica usava na cena Disparada pelo autor Michael Macy Devido estar carregada com bala de festim Mas havia duas balas na pistola Ninguém da produção do filme checou a pistola antes da gravação Da fatídica cena Se eu lembrar, se eu conseguir, eu coloco aqui a cena pra vocês Se não, se não colocar devido aos direitos autorais Caballeros No, no, déjeme sair, déjeme ir de aqui Suélteme, suélteme Quiero sair de aqui Así que érse, el vengador El asesino de asesinos Bonito atuendo Pero no estoy seguro sobre el rostro Solo lo quiero a él No, no Pues no lo tendrás Bien No, no Veo que tomaste tu decisión Ahora refuerzala Esto empieza a aburrirme Mátenlo Mas isso chocou muito, né Muito fã do Bandoli Estava chegando ao nível do pai dele, né Infelizmente, essa tragédia Uma no filme Deadpool 2, belezinha Sim Durante uma cena de acrobacias com motos no Deadpool 2 O dublê SJ Harris Perdeu o controle do veículo E foi arremessado violentamente Contra a fachada de vidro de um prédio De vidro de um prédio Na cidade de Vancouver, no Canadá Sem capacete no momento da queda O dublê, que foi o primeiro negro A se tornar um piloto profissional de motociclismo Nos Estados Unidos morreu na hora Então, ele também morreu Esse incidente também foi trágico E fatal Então, o dublê do Deadpool Apareceu também no Deadpool 2 Agora, o Harry Potter, belezinha Harry Potter e as Relíquias da Morte Parte 1 Durante as gravações do Harry Potter e as Relíquias da Morte Parte 1 Penúltimo filme da saga do bruxo David Holmes O dublê do Daniel Radcliffe Foi jogado numa parede E caiu no chão durante a cena do voo Ficou paralisado para sempre Afastado da profissão Se tornou embaixador do Royal National Orthopedic Onde foi tratado após o acidente Ele, no caso, não veio a falecer Mas ficou paralítico, belezinha Infelizmente, o dublê do filme do Harry Potter As Relíquias da Morte Agora, outra saga que eu sou muito fã De Star Wars O caso do Despertar da Força O retorno de Harrison Ford Para o universo de Star Wars Não foi tão prazeroso Quanto o autor imaginava Durante uma cena dos sete filmagens Da Millennium Falcon Uma porta de metal do cenário Se fechou sobre a perna do autor Ele foi levado imediatamente ao hospital Precisando realizar uma cirurgia Para colocar uma placa no tornozelo Precisando logo em seguida Continuar o trabalho do filme Com a perna totalmente imobilizada Por conta disso A produtora do filme Foi montada em 1,9 milhões de dólares Eu não lembro Parece que eu vi ele bancando Nos últimos filmes Mas eu não percebi Que tinha sido algo de grave Eu não sabia disso, belezinha Duro de matar Nossa, Bruce Willis Duro de matar Como foi tão duro de matar Assim, esse filme No filme levou Bruce Willis ao estrelato Mas também causou Um permanente dano auditivo Durante uma cena De tiroteio E ele atirou com sua arma Debaixo de uma mesa O som da arma Saiu mais alto Do que eu esperava E o astro Perdeu permanentemente Dois terços da audição Do ouvido esquerdo Da hora igual eu Também tenho uma perda Aqui, belezinha Perdi choque térmico Tenho uma perda De 40, quase 50% Aqui No caso do Bruce Willis Então ficou Deficiente auditivo Eu não sabia Belezinha Missão Impossível Outra franquia Que eu também sou muito fã Até mesmo Tom Cruise Ator Conhecido a dispensar Dublês Para fazer suas próprias Cenas de ação Já passou por momentos De tensão No série de filmagens O astro norte-americano Tentou pular Durante as gravações De Missão Impossível 6 Contra o Parapeito de um prédio No entanto O impacto foi Bem mais forte Que o esperado Resultado De uma fratura No tornozeiro De Tom Cruise Mas ele perde Ele perde Ele perde Para acontecer isso Ele perde E a última O último Em Django Livre É um puta De um filme Do DiCaprio Eu gosto muito dele Em Django Livre O que aconteceu? Alguns atores Porém Se machucaram E continuaram a cena Como se nada Tivesse acontecido Em Django Livre Filme do diretor Coente Tarantino O ator Leonardo DiCaprio Bate a mão Sobre a mesa Com força Com isso Um copo Que estava Na mão do ator Quebra Ferindo o astro Tarantino E DiCaprio Porém Continuaram as gravações Contudo A intensidade Do sangue Real E da dor Do ator Lembra disso Será que tem a cena Aqui Se eu achar Eu coloco a cena Aqui também Então Belezinha É isso Vocês viram Quantas tragédias Infelizmente Aconteceram Em set de filmagem Com Mars Inclusive Mas achei interessante E pegando O gancho A tragédia Que aconteceu Com o Alec Baldwin Eu trouxe Essas nove casos De tragédias Enfim No cinema Para você Gostou Qual Você não sabia Que você Achou mais Impressionante Deixe aí nos comentários Que eu responderei Com prazer Um grande abraço Belezinha Até a próxima E Fui Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri